E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo da Epic Games. E tem jogo de graça essa semana da Epic Games, bora conferir? Ah, vamos nessa! E o primeiro jogo de graça essa semana da Epic Games é o Instrumentable. O Instrumentable é um jogo de aventura roguelike com morte permanente. No qual o jogador precisa superar montanhas gigantes. Cada escalada é única. Garanta a sobrevivência do seu alpinista. Certifique-se que nenhum dos seus sinais vitais chegue a valores críticos, beleza? Esse é um jogo de estratégia roguelike e sobrevivência. O link vai estar na descrição. Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o X-Con 2. X-Con é um jogo de estratégia. X-Con 2 é a sequência de X-Con de 2012. Emine Anou, vencedor do prêmio de estratégia do ano. A Terra mudou. 20 anos se passaram desde que os líderes do mundo se renderam incondicionalmente às forças alienígenas. E a X-Con, a última linha de defesa do planeta, acabou dizimada e isolada. Agora em X-Con 2, os alienígenas dominaram a Terra, construindo cidades cintilantes, que por fora prometem um futuro brilhante para a humanidade, mas escondem um plano sinistro enquanto elimina todos que discordem da sua nova ordem. Lembrando que todos estes jogos estão de graça para resgate. Todos os links vão estar na descrição. Se você gostou deste vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Epic Games! De todo o povo brasileiro.